Boas malta, bem vindos a mais um unboxing, hoje quero vos trazer mais uma peça que chegou para o meu .gt, mais uma pecinha, e é o quê? Uma caixa pequenina, e o que é que traz aqui, o que é que traz aqui, vocês já sabem pela capa e pelo título, pelas coisas todas, vocês já sabem mas gostam de ver, o que é que traz aqui um bypass, e traz aqui o principal, que é a torneira de pressão de turbo, aqui está ela, vocês conseguem ver, fechadinha, olha aqui é fechada, totalmente fechada, não passa nada, não passa nada, começamos a abrir, começa a passar pressão, traz aqui todos os tubinhos necessários para a instalação, em princípio acho que não vai faltar mais nenhum, e aqui as válvulas, os apoios, tudo pipi para instalar, ora, para que é que isto vai servir? Vai servir para quando o .gt levar boost, a gente poder regular manualmente a pressão de turbo, o .gt, pelo que eu já recolhi de malta que tem, carros daqueles, é conhecido por quando se pisa, ele fazer um pico de pressão de turbo, e depois estabilizar, acho que pica um 6, se não me engano, acho que pica um 6, e estabiliza ali num bar um 2, ora, o que é que eu quero fazer, quando o carro tiver todo pipi, todo arranjadinho, vamos regular a pressão de turbo, de forma a que não fique com aquele pico manhoso, que eu não gosto de ficar muito picos, e que não quebre depois com a rotação, tentar pôr a pressão de turbo, estável, de inicio ao fim, para ficar ali com uma potência constante, não abusar com uma potência constante, com uma pressão constante, assim é que eu, não abusar na pressão de turbo, porque eu não quero que ele se deite, mas também não andar ali com pressão baixa, vou tentar ali se calhar andar ali num 3, um 4, quem sabe chegar ali um 5, vamos ver, vamos ver como é que o carro se vai portar, após estar todo revisionado, toda à maneira, e começar a levar com algum do material que eu já tenho, como consecutivamente a torneira, para levar aqui a pressão, para ver como é que ele se porta. Está malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, a plataforma Patreon está aí, fraquinha agora, o pessoal não está a apoiar muito, mas vamos lá ver se a gente consegue recolher mais apoios para pôr o .gt a dar gaja, a Banggood está a apoiar, a Banggood está a apoiar, vou deixar na descrição o link deste produto, se tiverem carros turbo, quiserem torneiras para dar busto, para regular manualmente, é uma boa opção, não é cara, e dá jeito, dá jeito para dar busto, dá jeito para dar busto. Lembrem-se de sempre que, afinem o carro, não é só dar busto, cuidado com o combustível, não falhem com o combustível, então malta, fiquem bem, gás!